Boa noite, queridões do Mundo Edu! Seguindo o nosso plano de estudos, vamos falar hoje sobre um assunto muito comum pra ti aí. Vamos falar sobre pressão! Começando mais uma aula aí desse teu plano de estudos, o assunto que a gente vai tratar hoje é sobre a famosa grandeza chamada de pressão. A pressão, muito parecida com a força, tem que cuidar pra não ser confundido. Agora aí que fica a questão, qual é a diferença entre força e pressão? Não sei. A força, visto lá nas leis de Newton, tem a ver com todo o ato de empurrar ou ato de puxar. Já a pressão é quando tu pega essa tua força e tu concentra ela ao aplicar sobre um corpo. Na verdade, a gente consegue transformar força em pressão sempre que a gente pegar uma força e concentrar ela num único ponto. Querem ver um exemplo? Olha só esse vídeo aí. Aí que tá. Todo objeto cortante ou perfurante tem o uso de força, porque tu tá empurrando um objeto contra outro. Mas aí que tá. Quando o corpo é empurrado contra o outro, a força trocada entre eles fica concentrada. A concentração tá exatamente na ponta da agulha. E é prazeroso tomar uma injeção, né? Que não dói nada. Mentira! Objetos que tem a função de perfurar ou cortar fazem isso com muita facilidade. Afinal, a área de contato entre eles e um outro corpo é muito pequena. E por essa área ser pequena, a força de contato entre eles fica concentrada num pequeno ponto. Ou seja, fica concentrada numa área muitíssimo pequena. E é aí que tu tem a tua pressão. Um exemplo bem simples da pressão, que até tu pode fazer na tua casa aí, é um prego. Pega vários desses pregos. Coloca a ponta deles toda pra um lado e a cabeça toda pro outro. Junta bastante deles e faz assim, ó, com a mão, um chumaço de prego, assim, vários pregos. Ai, que delícia! E chega lá perto do teu pai e da tua mãe e dá só um cagaço neles. Coloca em contato contra a barriga e aperta esses pregos contra a tua barriga. Não! Todo mundo se apavora na tua casa, menos tu. E aí é? Na verdade, não vai doer quando tu empurrar vários desses pregos contra a tua barriga. Porque formam uma área muito grande. E aí, consequentemente, a força se distribui. Isso quer dizer que vai causar uma pequena pressão. Agora, se tu tiver um único prego, mal encosta ele na tua barriga, tu vai ver que vai doer. Porque sendo uma área muito pequena, isso vai te dar uma grande pressão. Ou seja, tu tá concentrando a tua força na área da ponta desse prego. Outro exemplo que a gente pode citar sobre pressão é a questão do esqui. Quando a pessoa vai pra neve, por que ela usa aquele esqui grandão? Porque, na verdade, a pessoa acaba distribuindo a força de contato entre ela e a neve na área de todo o esqui. Isso causa uma pequena pressão sobre o gelo e a pessoa não afunda na neve. Pode ver nos filmes, por exemplo, quando a pessoa vai caminhar na neve e não tá usando esqui, a perna da pessoa afunda até o joelho na neve. Porque numa área muito pequena, em contato com a neve, exerce uma grande pressão e aí automaticamente acaba afundando ali. Ou então, quando tem os lagos congelados, que a pessoa vai caminhar no lago. Geralmente ela quebra o gelo e cai pra dentro da água. Já a pessoa, às vezes, pode andar deitado, se arrastar sobre a superfície do gelo e acabar não quebrando. Por que isso? Por causa da pressão. Ao ficar em pé, quebra o gelo porque concentra a força numa pequena área. Alta pressão. Quando tá a pessoa deitada sobre o gelo se arrastando, distribui a sua força de contato. Isso quer dizer uma pequena pressão. Um exemplo muito bom pra te lembrar na hora da prova do Enem é a questão dos carros e dos pneus. Pneus mais largos exercem menos pressão sobre o solo. Pneus menos largos exercem mais pressão sobre o solo. Tá aí a diferença. Agora, aqui fica uma pergunta também pra ti, que é o seguinte, por que que quando a gente começa a falar em líquidos e gases, a gente começa a falar também sobre pressão? Não sei. Porque líquidos e gases transmitem pressão. Toda vez que um líquido estiver em contato com o corpo, esse líquido empurra o corpo. O nome disso é pressão. E toda vez que um gás estiver em contato com o corpo, o gás também empurra o corpo. E o nome disso também é pressão. A primeira pressão que a gente vai começar a lidar aqui é a pressão dos líquidos, que é também chamada de pressão hidrostática. Quando uma criança pequena vai lá numa feira de pequenos animais, geralmente a pessoa sai de lá com um brinde, que é um saquinho cheio de água e um peixinho. A água empurra as paredes do saquinho e o nome disso é pressão hidrostática. Quando a gente tem vontade de ir no banheiro fazer xixi, aquela sensação que a gente tem é, na verdade, causada pela pressão que o líquido exerce sobre as paredes da nossa mexiga. Todo e qualquer tipo de líquido, ele, quando te vem colocado dentro de um recipiente, sempre ele vai empurrar as paredes do recipiente. da onde que vem isso? É a força peso das moléculas do líquido puxando esse líquido pra baixo e aí uma molécula posicionada sobre a outra, elas vão todas se empurrar e acabam empurrando as paredes desse recipiente. Quando um corpo é colocado dentro de um líquido, por exemplo, um peixe, esse corpo dentro do líquido também fica sujeito à pressão, ou seja, o líquido aperta de todos os lados esse corpo que está dentro dele. Esse empurrão exercido pelos líquidos contra as paredes do recipiente ou esse aperto que o líquido exerce sobre um corpo ali dentro é a famosa pressão hidrostática. Quando uma pessoa mergulha no líquido, sente nas suas orelhas algo apertando. isso é a pressão da água agindo sobre o nosso tímpano. E é interessante lembrar que à medida que a pessoa vai mergulhando cada vez mais profundo no líquido, essa pressão aumenta sobre as orelhas. É porque a pressão ela vai aumentando cada vez que aprofundamos mais o líquido. Um exemplo interessante que foi um assunto já tratado no Enem é a questão da água exercendo pressão nas torneiras aí da tua casa. A pressão que a água exerce sobre a torneira aí na tua casa ela tem uma relação direta com a coluna de água que tem acima da torneira. A pressão ela varia linearmente com a profundidade. Quem nos deu essa ideia, quem conseguiu chegar nessa conclusão foi um cara chamado Steve. Steve! 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 É a famosa lei de Steve que mostra pra gente que a pressão varia com a profundidade. Ou seja, a pressão não depende de movimentos laterais que tem o corpo dentro do líquido e também não depende do formato do recipiente. Esse formato do recipiente é o famoso pega ratão. A equação de Steven nos dá ideia de quais os fatores que vão influenciar nessa pressão. Por isso que a gente fala aqui que a pressão varia linearmente com a profundidade. Essa ideia vem na verdade da equação concluída por Steven. Uma outra pressão que a gente vai salientar aqui também é a pressão dos gases da atmosfera vulgarmente chamada de pressão atmosférica. A pressão atmosférica surge da força de atração que a Terra exerce nos gases que estão à sua volta. Esses gases são puxados pelo planeta em direção ao seu centro. E aí que está cada partícula dessas é puxada para o centro da Terra e nós estamos dentro desses gases. O que acontece com a gente aí então? Esses gases nos apertam e esse aperto que os gases exercem sobre a gente é a chamada pressão atmosférica. No dia a dia a gente consegue perceber essa pressão atmosférica de várias maneiras. Exemplo as embalagens fechadas a vácuo. As embalagens quando fechadas a vácuo tem o ar retirado do seu interior. Ficando apenas ar na parte de fora pressionando a embalagem e por isso ela fica compactada em fluência dessa pressão atmosférica. Vai na confiança. Não! Pensa agora comigo. Uma lata de leite condensado. E aí? pega essa lata ali de condensado imagina agora fazendo um único furo. Não sai nada ali de dentro. Agora imagina fazendo dois furos. Aí sim o líquido começa a sair. É engraçadinho esse nosso editor, né? Na verdade com um furo não sai o líquido de dentro porque o ar quer entrar ali na lata quando o líquido sair. E o ar empurrando o líquido o nome disso é pressão atmosférica. Quando a gente vai tomar refrigerante ou água com um canudinho a gente cria uma sucção uma redução de pressão no interior do canudinho. E a pressão atmosférica na superfície do líquido é que vai agir empurrando o líquido pelo canudinho até a boca da gente. No nosso dia a dia existem vários fenômenos que a gente cria que são todos fruto da pressão atmosférica. Não só no nosso tímpano sentimos a pressão é ao longo de todo o corpo e qualquer outro corpo da natureza também sente a pressão atmosférica. Quem conseguiu medir a pressão atmosférica foi um cara chamado Amadeu Evangelista Torricelli. Torricelli usou uma bacia contendo mercúrio e um tubo com um metro de comprimento também cheio de mercúrio. Torricelli pegou esse tubo tampou com o seu dedo e virou esse tubo com mercúrio dentro da bacia que também continha mercúrio. O mercúrio dentro do tubo começou a descer porque essa coluna de mercúrio exercia pressão. Só que o mercúrio parou quando chegou numa certa altura porque a pressão do ar na superfície do mercúrio na bacia equilibrou a pressão dessa coluna. O Torricelli concluiu então que a pressão do ar equilibrou se igualou a pressão daquela coluna de mercúrio. Essa coluna de mercúrio tinha 76 centímetros e aí ele usou a equação do Steven a lei de Steven para poder fazer o cálculo do valor da pressão atmosférica. Vale lembrar que o experimento feito por Torricelli foi ao nível do mar e esse valor que ele encontrou é um valor medido ao nível do mar. É bonito Torricelli, né? Por que falar em nível do mar no experimento de Torricelli? Porque na verdade a pressão atmosférica ela varia com altitude. A causa disso é exatamente a concentração de ar ou seja a densidade do ar. A concentração de ar na nossa atmosfera varia com altitude isso devido a força peso do ar exercido pelo planeta. Como o planeta puxa o ar em direção ao centro do planeta esse ar tende a ser mais concentrado na superfície do planeta ao nível do mar. E à medida que vamos subindo em regiões de maior altitude o ar fica menos concentrado por isso que algumas pessoas dizem que em alturas muito grandes o ar é rarefeito pouco ar. Um exemplo dessa variação do ar é nos jogos de futebol quando os caras vão lá para regiões mais altas que o ar fica rarefeito e eles não conseguem jogar direito. Caralho é difícil velho muito 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 Na superfície do mar é onde nós temos a maior concentração de ar o ar ele é mais denso isso quer dizer mais partículas de ar nós temos então mais pressão atmosférica e à medida que vamos subindo o ar vai ficando menos concentrado ou seja menos denso consequentemente nós temos menos partículas para exercer pressão menor pressão atmosférica vale lembrar que se o experimento de Torricelli fosse feito no alto de uma montanha certamente o valor obtido por ele não seria o mesmo por isso que é bom lembrar que o valor que ele acabou descobrindo no seu experimento é ao nível do mar galera o que nós vimos na aula de hoje aqui então foram dois assuntos muito chave para esse teu plano de estudo nós falamos primeiro na pressão hidrostática e depois falamos na pressão atmosférica lembra que a pressão hidrostática é pressão exercida por líquidos e ela varia com a profundidade dentro do líquido já a pressão atmosférica é a pressão exercida pelos gases da atmosfera e varia com a altitude que nós estamos dentro da atmosfera queridões do mundo Edu essa foi mais uma nossa aula do plano de estudos eu espero que a partir de agora vocês não se sintam tão pressionados depois dessa boa piada por hoje é isso tchau tchau galera e aí e aí Tchau!